Achei que eu joguei com maestria, aproveitei 100% do kit da personagem E não parecia É no Twitlight Oi Obrigado Vai ser da cana aí, vou me fazer chá Eu nunca resisto a um convite pra dançar E a Sabrina cacetando, toma e toma Se você quer, quer, tome, quer, tome, tome, tome Vamos lá, chega, já roubamos o negócio A Diana quer roubar aqui Fala a boca, só me ajuda, no nome do senhor O que? Tira Tô dando o backdoor É que eu tô ouvindo, é a Anvil Abri, velho, velho Eu pareço muito a Solar do Mamamoo Eu sou a cara dela Parece que eu sou gostida junto com ela Você troca, você toca, minha filha Você é a Luna Não Eu não vou nem falar que você é DM Porque se eu falar que você é o Victor Hugo do BBB Você não vai gostar Eu não tô fã Opa Se eu falar que você é o Takeshi do LoL Ah, eu ia smitar o bicho aqui, velho Pop tá top Aaaaah Vai tomar no meio Do seu cu, vai Obcecado O que é? Tô achando que a Poppy Ah, é a Poppy Ah, é a Poppy bot Vamos ver essa p*** Poppy Gunka, viu? Jesus Cristo A Poppy daqui chugou, morreu, foi? E aí Subiu, né? Cagou mal Nossa, ela tá de fantasma? Que isso? Ela até é, essa Dina Ela tá de fantasma mesmo Ah, não é possível não Uma coisa dessa Se ela vai morrer Está de fantasma Ele tem que dançar Essa gente é a vacisa Pôr Demi, cura aqui Se ela chega aqui, ela me... Não, não, não Ai, eu fiquei na porra da parede da torre. Ah, sei que se abriram agora. Amo! Boa, Demi. Ela não esperava esse Ignite, não, essa tomba. Porra. Ah, o papo tava por aqui, ó. Então, ok. O problema é que eu tô muito forte, amor. Tu não pode imitar a cara nenhuma. Eles acham que eu sou um dragon. Vamos levar esse mid, eles estão brincando, eles estão querendo levar o bot. Capaz, a gente consegue fazer outra cabeçada, foi. Eu acho que ele dá mais uma. Opa! Ai, nem cheia, ela... Ela matou no meio, né? Queeee? Ela fez isso? Zeri faz isso aí! Vai pra um pai, vai pra um pai, Demi. Socorro com a Madris, com a Madris. Morri. Leve o Nimbidoro ainda não. Nimbidoro antes dos 19 minutos é muito bom. Gente, pelo amor de Deus, aqui! Ajuda, qual é a entrada de Ana? Ui! Ah, vai tomar no cu! Ananica, vagabunda! Mesmo acertando ele, vocês estão debaixo da torre fazendo o que até agora? Levamos a torre de 3, você não viu não? É, meu filho, pelo amor de Deus! Seu imbecil do caralho! Cala a boca, símil! Vai tomar no seu cu, vai, filha da puta! Tô falando de você não! Vai, corna! Agora você! Vai, sua desgraçada, vai! Toma no seu cu, filha da puta! Ué, era você! Porra aí, Demi, porra aí, Demi! Só vem, só vem, só vem! Agora, Demi que eu tô indo, não paro nunca! Só para cá! Só para cá! Só para cá! Sabe de louca! Nossa! Pegar o dano! Achei que se fosse morrer! Agora eu compro o que, essa porra! Depois de edge de fogo é o que? Eu só flash! Me fuzi! Vem, vem, vem! Não se prende, não se prende! Tá viva, tá viva! Tá viva, tá viva! Quase! Se a Demi tivesse um pouquinho mais de cura, mas a porra parece que não cura direito! Segura aí que eu chego! Ai meu Deus! Que boneca chata! Ok, é o ult Sabrina! Pode ir, pode ir, pode ir! Pode ir, pode ir! Desculpa! Não! Nossa, quem é esse dragão? Levote! Ai, eu não ia nem usar a ult, mas eu vou usar a ult nele só para o desaforo que ele fez comigo no bot! Ó, tem uma vagabunda aqui, hein, o Tanco! Tocar uma arpinha! Braum! Braum! Ué, cadê o time, Mona? Abandonaram nós, né? Não! Não! Amei! Que ideia de vocês de maluco, Mona! Amei! Tem um ataque com um trabalho de lute! Ai, não! Tem um ataque com um ataque com um ataque com um ataque ao seu pensamento! Ah, naquela hora é umaula! Amei! O que é que vai tirar, você vai? Eu esqueci de trocar a gente. Levai nível, eu vou levar nível, a gente já vai exagerar. Eu hein, vagabunda. Eu hein, a tuta você quer também. Ô, vamos barão, vamos barão. É, moça, eu tô forte por causa do desmérito meu e da lei, não tem nada a ver com você não, gatinha. Eu tô falando com o desmérito meu pra te ajudar. Tá se bica lá em causa de... Nossa senhora. Ai, me dá um hitzinho aqui na torre. A nega aqui é muito roubada, né? Olha o dano disso, mano, os bichos. Dá um hitzinho aí na torre, sabe? Qualquer coisa de estipulo. Eu dou, eu dou, tô chegando. Pra salvar a pátria. Vamo vai. Meu Deus, ela errou os cinco. Meu Deus, ela errou os cinco. Meu Deus, ela errou os cinco. Eu tô com um fear, tomei fear do bicho. Esqueci desse belo detalhe. Meu pai é merda. Se for muito a mim, fuma. Se a menina for chupada aqui no turinque, eu vou comer. Não, não deu tempo de nada. Meu, tá louca. Tô dando TP, tô dando TP, tô chegando. Tô chegando também, tô chegando. Ah, descaram. Pô, meu amor, eu já assolei, já. Olha, temos todas as almas, hein? Nada pra eles. Pega aqui, o quê? Meu Deus, eu tô muito ignorante. Vai, vai, você abre logo. Tô com a boca aberta, tá? E aí, vamos lá, hein? Vamo ver com a saúde, hein? Eita porra! Aiiii! No, 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 no. Nossa, que bug do cara lhe. Eu saí dentro de você e amarrou o W. e ela tipo é então e tu bateu a cabeça chato creto tô indo picles mas é a pobre da diana que leva tudo leva todo vai lá da gente então vanessa tá todo mundo aqui a gente segura ele se dá gg tô chegando com o outro e eu dou gg mesmo peraí que eu tô indo ganha tempo sabe louca tá dá gg aí dá gg aí ai eu vou correr vai 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 ai o inibitor mudou a coisa leva leva você tem dente de nash não dá dano tô matendo mas não dá dano a bate 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 não dá dano tô cancelando e agora vai de jeito nem fogo que nem eu vi a internet cancelando na funda dano nenhum vai valer seu vai bate 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 para não fleta pro outro lado para desviar meu deus eu tentei quase quase fraca do cacete Senhor eu tô nem o ardor é aí tu não tem o ar praga de detectora é que eu atrapalhei viu menina se meu W sai ali cê dá GG porque meu W ia parar o TP da vagabundo isso é não me ajudava Ixi Sabri lol morreu morreu de jeito nenhum é ela papagaio de Summoner Drift é ela que eu só pego o resto vou lá Sabrina vou lá tô chegando tô chegando tô com tudo tô com tudo pode vir pode vir é que é que é papagaia se manta gatinha é ter um pouco eu só não beijo de você para nada não a minha filha é minha filha mas você build a tal não é meu amor eu build o tan vai ser pentadela assim eu tenho tempo pera-pera-pera-pera aí vai aparecer vem cá vem cá vem cá antes eu não deixa eu não não vai gerir vem aqui vem aqui eu vou vai gerir Vanessa vai aparecer coisíssima vai logo desce logo você não vai aparecer na base eu vou ser uma filha da puta e aí a coisa é a pareça foi o o Milo na final do final de Shein, batendo no Nexus, um ano. Bom, vou honrar a Demi, vai, que eu não venho a Demi. Nossa, Demi fez 53 mil de dó. Meu Deus, tô na MD5 pro mestre, eu nem sabia. E eu tô 2-1 na MD5. Hora de trollar, então. You're the only one I want. Mais um post-trollar aqui. Você deu o mesmo dano de maçoraca? Hora de trollar, compadre. Tchau, tchau.